Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre como desinstalar aquele tanto de programa que costuma vir instalado pelas operadoras ou pelos fabricantes de celulares nos aparelhos novos, nas atualizações de firmware e tal. No caso aqui eu estou usando um Galaxy S3 e eu acabei de fazer a atualização do firmware usando uma versão europeia, mas ela tem o idioma português e funciona normalmente no telefone. Há vários sites na internet explicando como instalar essa versão, inclusive no telefonecelulares.com.br que eu recomendo vocês darem uma olhada. Aqui no caso já existem vários programas que eu instalei, que eu utilizo, que eu quis instalar. Porém, ao mesmo tempo, há dezenas ou centenas de outros programas que vieram junto com o telefone que eu não preciso. Principalmente porque existem opções melhores no Google Play e gratuitas também. Eu não preciso ficar preso na Samsung, ter um monte de coisa rodando, monitorando onde está o telefone, o que está fazendo, já que eu prefiro os programas com os quais eu já estou acostumado. Então, nessa tela aqui dá para ver alguns, né? Esse All Share Play, Chat On, Game Hub, o próprio Flipboard, não fui eu que instalei, já veio instalado. É um bom programa, mas eu não posso querer desinstalar. Mais serviços, Music Hub, tudo isso aí é coisa da Samsung. S-Memo. Bom, eu vou mostrar aqui agora como fazer para desinstalar, para ficar livre de todos esses programas. Vamos fazer o passo a passo aqui. Primeiro, eu fiz o processo de root do aparelho. Depois, eu utilizei esse root checker basic, que verifica se o dispositivo foi roteado corretamente. Então, basta clicar no botão aqui, pronto. O dispositivo está roteado. Inclusive, eu fiz um outro vídeo mostrando só esse procedimento aí, para quem está procurando só isso. Então, já agora que o dispositivo está roteado, tem um outro programa que serve para desinstalar programas instalados no sistema. Eu, no caso, esse Uninstaller Pro. RU Free aqui. Bom, ele já recebeu aqui as permissões de superusuário, né? E agora ele está mostrando a lista de todos os programas instalados aqui. Inclusive, programas do sistema. Nas opções dele aqui, você pode reescanear os aplicativos. Quer dizer, ele vai verificar todos os aplicativos instalados no programa para colocar nessa lista aqui. Eu estou fazendo isso porque essa foi a segunda instalação do Android 4.1 que eu fiz nesse dispositivo. Porque na primeira eu empolguei um pouco demais e acabei apagando alguns programas que eu não devia. E agora eu vou mostrar o passo a passo apagando apenas o que eu tenho certeza de que não vai fazer falta nenhuma no telefone. E eu posso dizer, depois de apagados esses programas e reiniciado o telefone, ele virou outra coisa. Ficou muito mais rápido. Então, vamos começar. Essa ajuda não é do Android, é dos programas da Samsung. Então, eu não quero nada da Samsung aqui no meu telefone. Ao ShareCast, também é da Samsung. Ao SharePlay, já existem os players de vídeo nativos do Android para esse telefone ou vários outros players no Google Play que são muito mais interessantes. Mais um programinha aqui da Samsung. Toda essa suite ao Share, eu não vou precisar. Este app favorito também vem junto com a Samsung. Olha lá. Samsung Widget Favorite App. Desinstalar. Então, assim, o motivo para cada programa é diferente. Mas, em geral, é porque os programas inseridos pelos fabricantes geralmente não são os melhores. São apenas o programa do próprio fabricante. Esses serviços que eu não tenho certeza do que são, eu vou pesquisar futuramente. Bulhas. Eu não sou muito fã desses. Proteção de tela que gasta processamento, que deixa o aparelho lento. Chat On. Já uso outros programas como WhatsApp. Ou mesmo Skype. Esse Choco Elcor. Eu já pesquisei. São fontes. Não preciso de mais fontes no telefone. Vamos passando aqui. Contatos favoritos. Não preciso desse Widget. Porque já existem Widgets nativos que fazem a mesma coisa. Despertador também não preciso. Já existem outros melhores. Existem alguns programas, como esse Direct Connect Manager e Direct Share Manager, que são da Samsung. Mas, eles realizam funções interessantes, que são, de certa forma, nativas do Galaxy S3. Quando você estiver com outra pessoa que também tem um Galaxy S3. Então, eu vou deixar, porque eles não são utilizados o tempo todo. O Dropbox, que veio pré-instalado, eu prefiro desinstalar e colocar a versão do Google Play. Que já tem também em português. Este e-mail, que pode ser configurado, eu não preciso. De SMTP, contas de e-mail, além da conta do Google. Então, não preciso desse e-mail também. Vamos ver mais o que. E, feixe de luz. Provavelmente, mais um fundo de tela cheio de ferulas. O Flipboard. Observe que o Flipboard está vermelho. Porque ele é um aplicativo do sistema. Eu prefiro instalar o Flipboard do Google Play. Não precisa ser um Flipboard nativo, que dá o maior problema na hora de atualizar. Gamehub. Deixa eu ver o tamanho aqui. Não mostra. Bom, 2.26 MB. Gamehub. Também é da Samsung. Até o ícone, né? Tem um formato interessante. Esse gerenciador de tarefas eu não uso. Gmail. Google Agenda foi eu que instalei. Também não utilizo isso. Esse TouchWiz. Eu desinstalei sem querer da outra vez. E, obviamente, quando o telefone ligou, ele não tinha uma interface. Uma interface de inicialização. E aí, eu tive que reinstalar. Não faria a mesma besteira de novo. Caes via Wi-Fi. Não utilizo, mas vou deixar também. Porque posso vir a utilizar em algum tipo de atualização ou no futuro. Mais serviços. Eu quero menos serviços. Esse aqui é mais um serviço da Samsung. Manual do usuário também. É dos programas da Samsung. Mar Profundo. Mais uma proteção de tela. Este Morty Play Audiobooks é um excelente programa. Depois farei um vídeo somente a respeito dele. Mundo Oi. Programa super mal feito. Moral de fotos. Provavelmente algum widget que eu não preciso. Play de música. Music Hub. Também não preciso. O player de música eu vou deixar porque ele é até interessante. Eu também consegui um melhor. Bom. Existem programas aqui que eu não sei o que é. Então, eu não vou desinstalar. Este aqui eu também não preciso. Todos esses relógios aqui. São desnecessários. Não precisa de tanto. Especialmente. Se eu não são. Aqui que eu vou precisar de um relógio. Provavelmente para mostrar a hora do Brasil. A hora do exterior. De outras cidades e tal. Bom. Mas o objetivo aqui é deixar o telefone limpo e mais rápido. Então, vamos apagar mesmo. Tudo que possa ser apagado. Sem causar nenhum problema no aparelho. O root checker, apesar de já ter utilizado. Eu vou deixar ele aqui. Rose Eucor. Mais uma fonte. Esse S-memo não é necessário. Não utiliza esse tipo de programa. S provavelmente de Samsung. Quer dizer, vou apagar mesmo. O S-Voice é interessante para usar no carro. Com o Bluetooth. Apesar dele ser programa da Samsung. Eu vou deixar ele aí no telefone. Samsung Account. Não preciso desse programa aqui. Samsung Backup. Eu mesmo já faço o backup usando outros programas. Ou próprio Google. Samsung Apps. É o motivo de eu estar aqui nessa tela desinstalando tudo. Backup Provider. Da Samsung. Se eu desinstalei o programa. Não preciso. Deste aqui também não. Não estou usando o S-memo. Então não preciso do sincronizador do calendário. Todos esses aqui da Samsung eu vou apagar. Todos esses ícones azuis aqui. Significam menos programas rodando em background no aparelho. Inclusive o aparelho que não é ruteado. E que você não toma conta disso. Está rodando e saiu o tempo todo. Samsung Push Service. Eu tenho feito as atualizações de versão manualmente. Também não preciso. Mais um. Slideshow. Não utilizo. Não estou querendo muitas frescuras no telefone. Papel de parede. Seletor de papel de parede dinâmico. Se eu não gosto de papel de parede dinâmico. Eu não preciso disso. Serviço do Extient. Também não preciso. Pois uso diretamente o aplicativo do Gmail. E apenas ele. Eu não sei o que é esse Tags. Mas o Talkback eu também não preciso. Já li sobre esse programa. Tad é um programa muito interessante que eu instalei. Para ver vídeos sobre assuntos diversos. Ventania. Um fundo de tela animado. Só para pesar o telefone. Video Hub também não preciso. É mais um programa da Samsung. Weather Demo. Também não é necessário. Porque o Google Now faz esse serviço bem melhor. Bom. O vídeo está ficando grande. Mas o telefone vai ficar rápido depois disso. O Ibi é do S Planner. Eu não preciso. Porque eu apaguei o S Planner. Todos esses programas do Yahoo Finance. Vão ser apagados. Pois eu não os utilizo. Isso tudo aí. Veio instalado com o aparelho. Se eu não estivesse fazendo isso. Eu estaria para sempre. Iro rodando. Esse tanto de programa na memória do telefone. Bom. Eu fiz aqui uma limpeza básica. Tem aqui dezenas de outros programas. Provavelmente não são necessários. Para a maioria das pessoas. Mas que estão aqui. E eu não apaguei. Porque eu não sei. Para que servem. Mas em todo caso. Vamos ver agora. Como é que ficou. A lista de aplicativos do telefone. E as áreas de trabalho. Saindo aqui. Bom. Todos esses programas. Fui eu que instalei. Mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Bom. Praticamente. Nenhum programa mais. Instalado pela Samsung. Muito menos pela UI. Pela operadora. Nos widgets. Vamos ligar aqui. Aqui já existem mais widgets. Com certeza. Muitos daqueles programas. São widgets. Mas. Os aplicativos. Instalam seus próprios widgets. Mas. Se eu não estiver. Utilizando. Não tem problema. Eles estarem aqui. Na lista de opções. De widgets. Eles não atrapalham. O funcionamento do telefone. Ficou bem mais rápido. Já dá para notar. Não sei. Se dá para passar isso. No vídeo. E vamos ver as áreas de trabalho. Ó. Esse widget aqui. Também. Eu não preciso dele. Pronto. O telefone ficou. Praticamente limpo. Sem esse tanto de bloatware. Que as operadoras. E a Samsung. Instala. Bom. Então é isso aí pessoal. Vocês aprenderam aí. Como fazer uma. Limpeza. Nos aplicativos. Não utilizados. No seu telefone. Para deixar ele mais rápido. Mais responsivo. E. Com certeza. Também. Economizar bateria. Porque menos programas rodando. Significa o menos processamento. Que faz a bateria durar. Mais. Em todo caso. O que é mais importante. É o telefone ficar rápido. Você não ter que perder tempo. Na hora de abrir os programas. Poder atender as ligações. Rapidamente. O clique. Responder rapidamente. Esse tipo de coisa. E ainda mais. No telefone top de linha. Ou no telefone novo. Qualquer que seja ele. Vale a pena. Sem dúvida. Fazer essa limpeza. Espero que tenham gostado. E até o próximo vídeo.